A receita é creme belga, um ótimo creme para recheio de bolo, para sobremesa, ó gente, maravilhoso. Nós vamos aqui, ó, duas cachalhas de condensado, de sua preferência. Aqui eu tenho três gemas de ovos. Mistura bem para ficar o gruminho da gema, é importante mexer bem com o coelho, para não ficar os grumos. Depois da gema no rambô, são quatro colheres de sopa bem generosa de amido de milho, é importante. Mexe, o creme de milho, a massa vai ter que ser bem, para não ficar os grumos dela. Mexe, mexe. Depois disso, nós vamos acrescentar um litro de leite. E só. Eu tenho aqui dois cremes de leite, que vai ser colocado depois que estiver fervendo. Esse é o ponto. Quando está assim, ó, creme de leite, eu boto dois, ele fica bem cremoso. Gente, se você quiser gostar dos nossos vídeos aí, compartilha aí, nos segue aí no YouTube. Para mais receitas. Agora é só mexer. Olha o nosso creme. Olha, gente, o nosso creme, como ficou. Olha. Então é só passar para a travessa. Já nos segue aí, dá um like aí para nós. Tiago Clé é o nome? Tiago Clé é o nome? Tiago Clé é o nome do YouTube. E é isso. Nosso creme maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso.